Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Às vezes você se segura, porque você tem que segurar a linha, e fala assim, não, vou tentar não chorar, mas, nossa, tem umas cerimônias lá que são muito emocionantes, né? Teve um senhor lá que recitou um poema para a esposa dele de cabeça, assim, que não teve um que não encheu o olho de lágrima, né? Minha cerimonialista, que é uma pessoa sensacional, ela ficou emocionada, eu também, todo mundo se segurando ali, porque foi muito lindo, né? Então, mas eu me adaptei melhor do que eu imaginava. Sabe o que acontece? Quando você enxerga isso, não como um trabalho, mas como uma missão, muda tudo. Porque alguém tem que fazer, Petri. Quem vai fazer, tem que fazer com amor. Quem já assistiu aquele filme A Partida, que é um filme japonês, que ele conta sobre como é o ritual no Japão. O Japão tem um ritual para preparar o morto. Então, tem uma pessoa específica que vai, limpa o corpo na frente dos familiares, né? Ele está sempre coberto, é muito discreto, você não pode mostrar nenhuma parte do corpo, e o filme mostra isso muito bem. E eles preparam o corpo, o maquio, fazem tudo ali, e os familiares assistindo. Aí colocam dentro da urna, aí a família se despede, e somente então a urna é fechada. No filme, mostra o preconceito que a gente sofre por trabalhar nesse setor. Muita gente tem vergonha de falar que trabalha no setor funerário. É vergonhoso, as pessoas são preconceituosas, mas na hora que a família entende a importância do nosso trabalho, ela vem agradecer. Então, o filme mostra isso também. Ele sofre preconceito, a esposa deixa dele, fala, se você não largar esse trabalho, eu não volto pra você. O amigo fala, é, você precisa arrumar um trabalho decente. E ele é rejeitado pela sociedade, porque ele trabalha com isso. Aí, a mãe do amigo morre, a esposa vai prestigiar, todo mundo assiste aquela cerimônia linda, a forma como ele cuida do corpo com o maior respeito, e a família se emociona com aquilo, aí a família vem, o amigo fala pra ele, olha, muito obrigado, o que você fez pela minha mãe. E a esposa volta pra ele, ainda sente orgulho do trabalho dele, entendeu? Por quê? Porque o nosso trabalho não é um trabalho, é uma missão. É importante pras famílias que alguém faça por elas, porque quando você tá no meio do turbilhão emocional, se falece a sua mãe, você não tem a menor condição de fazer isso. Não tem condição psicológica. Alguém tem que fazer isso por você. Isso ajuda muito a processar o luto. Então, o que a gente faz lá no Memorial Jardim da Vida, é um trabalho de ajudar as famílias a superar o luto. A gente cuida com o maior carinho. Então, por exemplo, se falece uma mulher, eu tenho uma tanatopraxista mulher pra cuidar dela. Porque os pais não falam, mas eles têm medo que suas filhas, quando falecem, por exemplo, mas vai aonde? Quem que vai cuidar dela? Quem que vai dar banho nela? Como assim? É um homem? Não gostam. Às vezes nem verbalizam, mas a gente sabe disso. Então, a gente tem o cuidado de se é uma mulher tratada por uma mulher. Todo o carinho do preparo, da maquiagem, de deixar tudo bonito, a urna bonita. Nós desenvolvemos os nossos arranjos florais, que são completamente diferentes do mercado funerário do Brasil. E a gente deixa tudo preparado. A questão do cuidado com a família. E a família fala, poxa, muito obrigada. Nossa, eu tenho inúmeras mensagens. Eu tenho uma família que a mãe faleceu um mês e meio atrás. Ele me mandou uma mensagem semana passada, Adriane. Olha, faz um mês e meio que a minha mãe faleceu. De novo, muito obrigado. Nossa, o que vocês fizeram por nós não tem nem como descrever. E aí você fala assim, nossa, que bacana. Eu estou fazendo a diferença. Eu imagino que para criar esse negócio, você tem que ter estudado sobre a morte, sobre como que isso impacta nas pessoas, o psicológico do ser humano e tal. O que que tu... Isso mudou como tu enxerga a morte também? Olha, mudou para mim como eu enxergo a vida. Porque quando você trabalha com a morte todo dia, cada dia que você levanta, você dá... Ai, obrigada. Obrigada por mais um dia. Não tem... Sabe, você fica menos triste. Você fica tão grato por mais um dia você estar ali, podendo conviver com seus familiares, sabe? Com seu filho, com seu... Que você se torna uma pessoa até mais feliz. Interessante. Às vezes eu fico até meio sem graça de sorrir com a família. Porque olha só que bacana. A família às vezes chega chorando muito. Quando ela senta para contar um pouco da história com a cerimonialista, eu estou lá atrás cuidando dos bastidores, vendo se está tudo em ordem. e eu escuto a família dando risada, junto com a minha cerimonialista. Onde, em que velório, você assiste uma família dando risada enquanto conta uma história? Nenhum lugar. Porque ela vai puxando as melhores memórias. Me conta um pouco como é que ela era, o que ela fazia. Ai, ela costumava falar isso. Você lembra? Ai, lembra. Ai, eles começam a puxar as memórias boas. Aquilo já alivia. Já começa a ficar menos pesado, entendeu? E são essas histórias maravilhosas que a minha cerimonialista vai contar. E isso faz da cerimônia muito bonito. Todo mundo começa a relembrar. As pessoas riem. As pessoas choram. Todo mundo se emociona. Então, às vezes, a gente até leva um pouco dessa leveza. E às vezes eu fico até meio... Nossa, eu não posso mostrar. Então, eu procuro ficar um pouco mais neutra. Mas a verdade é que quando você trabalha com a morte, você agradece estar vivo todo dia. É interessante que a imagem que a gente tem de fora é que se tu trabalha diretamente com a morte, tu deve ficar mais triste, mais pra baixo, mais pesado, porque tu tá o dia inteiro com essa energia, digamos assim. Mas é o contrário. É o contrário. Você tem que saber, quer dizer, ver dessa forma, né? Claro. Toda vez que termina uma cerimônia, eu dou parabéns pra minha equipe, né? Eu falo, olha, obrigada. Sensacional, mais uma vez. Trabalho incrível. Porque a gente percebe o quanto as pessoas ficam mais tranquilas. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também tá na descrição. Os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.